Olá pessoal do Youtube, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui o problema desta esta torneira elétrica ela não está esquentando aqui, a gente coloca a chave aqui tá? a gente mexe a chave pra funcionar a água quente dela e aí quando você liga aqui a água não está esquentando, tá certo? como se a gente pode ver, a água está bem fraca então provavelmente essa água fraca deve ter alguma coisa obstruindo a passagem eu já me certifiquei, essa torneira está funcionando e tem essa fiação aqui ó, que vem até essa tomada, a gente pode ver a tomada também está energizada, olha aqui a chave quando eu toco acende a luz ali aqui ó, a gente consegue ver que está ligando então tem energia nessa tomada aqui, beleza? eu já vou verificar pra vocês aqui, mostrar pra vocês o que pode estar acontecendo aí na sua casa, eu tenho uma chave aqui ó, que é geral né então o que que acontece aqui ó, quando eu ligo essa torneira aqui e eu vou abrir essa chave, o que que acontece? eu fecho ó, a água para e quando eu abro, ela vai dar o som de quando está ativando aqui a resistência, olha só quando a gente aciona, ela dá aquele um barulho mais forte ali quando aciona a resistência aqui dentro então eu já sei que não está queimado, que está funcionando bem então eu vou tirar isso aqui, vou desligar né vou desmontar aqui e vou ver se tem alguma coisa obstruindo e vou mostrar pra vocês aqui o que que está acontecendo se a gente vai resolver isso aqui ou se é lá em cima na caixa, na saída da caixa que alimenta aqui o prédio né, os apartamentos que está com pouca saída de água pouca descida de água mas isso a gente vai ver certinho e já trago aqui pra você pronto pessoal, já desliguei aqui tá já estou, desconectei os fios aqui ó e agora tirei aqui o alongador, o bico da torneira porque senão ela não consegue girar aqui dentro e agora estou esvaziando aqui tirando a água ali ó é importante que você faça isso aqui para que você não se molhe tudo aí né caso você venha tirar vou remover ali vou ver se tem alguma coisa de repente aí obstruindo eu só girar aqui vou tirar aqui a torneira estou também só com uma mão tem bastante sujeira aqui pelo jeito está obstruído mesmo tirar isso aqui está difícil aqui porque eu estou só com uma mão trabalhando eu vou segurar o celular para filmar na outra eu estou segurando pronto, aqui está caindo bastante água ainda aqui que está na encanação agora a gente vai verificar essa isso aqui ó tem uma tem um redutor aqui dentro está uma borracha e provavelmente o problema seja aqui eu vou parar de filmar aqui mas volto já para mostrar para vocês a condição bom pessoal eu abri aqui como vocês viram eu já até religuei aqui o fio ó fiz uma limpeza aqui na torneira a torneira está tudo perfeito funciona perfeitamente e aí a gente descobriu que o problema está nesta chave agora nós vamos ter que tirar essa chave aqui para verificar eu fazer uma limpeza né muitas das vezes está muito sujo aí dentro e aí eu vou desmontar ela aqui e já trago para você aqui se vai funcionar ou se não vai pronto pessoal acabei de desmontar aqui a chave né tirei aqui a peça a externa e como a gente pode ver ó a borracha está ali ó deixa eu ver se consegue focar ali ó a gente consegue ver que tem uma borracha lá dentro ó e a borracha está fora de condição resolvi isso aí pronto galera consegui remover a peça ali ó quando você pode ver olha só o que nós temos dentro ó cola ó tá cola que caiu aqui dentro ó e aí obstruiu a passagem de água e por isso a gente não está conseguindo aqui acionar ainda tem bastante cola lá dentro né a gente vai precisar limpar ali beleza pessoal aproveita e se inscreve no canal ativa a notificação compartilha o vídeo pronto já foi feita a limpeza e vamos testar aqui ó já remontei tudo e deu super certo valeu pessoal beijão no coração que o rapaz já te abençoe tchau tchau e até o nosso próximo vídeo